Oi, Vietros, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem de Natal, né? Bom, vou ensinar somente os olhos pra vocês, vou dar algumas opções aqui de olhos pra vocês. A pele vocês fazem da forma que vocês preferirem, confesso que eu não tô gostando muito dessa pele de hoje. Testei uma base nova aqui, eu não gostei muito dessa cor, não, gente. Mas, enfim, como o vídeo é pra focar nos olhos aí, espero que vocês façam a pele da forma que vocês gostam, da forma que vocês estão acostumados, e vamos testar aí esses olhos especiais pro Natal. E eu espero que vocês gostem. Se for um olho que você goste, também você pode usar no ano novo, enfim, ou qualquer outra ocasião, vai é de você, é do seu gosto pessoal. Enfim, então vamos lá aprender como que se faz essas makes. Vem comigo. Bom, gente, lembrando que já tem outros vídeos de maquiagem de Natal, de ano novo no canal, então hoje eu quis fugir um pouco, né, da mesmice que eu sempre fiz aqui no canal. Então, tentaram usar um pouco mais nas maquiagens. E vamos improvisar, né, usando o que a gente tem em casa pra fazer aqui. E eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Primeira opção de maquiagem pro Natal, né, um delineado meio que prateado com glitter. Vou pegar um marronzinho só pra esfumando aí no olho. Sem muito segredo, tá, gente, que o marrom nem vai fazer diferença, na verdade. Aí a gente pega o delineador, faz um delineado da forma que você preferir, da forma que você achou melhor. Só que eu não vou preencher esse delineado, tá? Vai ser só a linha do delineado mesmo. Que por dentro a gente vai passar uma cola e vai jogar o glitter, tá? Glitter na cor que você preferir, porque tem glitters de várias cores, então a gente pode estar sempre mudando e ficar algo maravilhoso. Eu usei uma cola pra cílio postiço, mas você pode usar uma cola pra glitter mesmo, ou pode fazer igual eu e usar uma cola pra cílio postiço também. Então eu pego o pincelzinho e passo aí na parte de dentro do delineado, e logo em seguida eu venho passando glitter. Vou mostrar pra vocês. Olha a quantidade de glitter que eu tenho. Tem vermelho, tem furta-cor, tem verde, tem dourado. Então imagina, ia ficar maravilhoso se eu usasse todas essas cores, tá? Então, ia ficar perfeito. E é só a gente ir passando e preenchendo. Depois eu venho com cílio postiço, que eu acho que ia ficar maravilhoso, e ficou mesmo. E venho com um batomzinho meio marrom, que é um pouco próximo do meu tom de boca, e passo um hidratante por cima, pra não ficar algo tão seco, já que o batom marrom era mate. E olha, gente, esse resultado dessa maquiagem, que perfeito, que coisa maravilhosa. Sério. E algo super simples, acho que você faz em menos de 5 minutos. Segunda opção é basicamente a mesma coisa, só que na cor vermelha, tá? Trouxe duas opções, o furta-cor e o vermelho, mas você pode fazer em outras opções de glitter, como eu falei pra vocês. Igual eu falei, eu tinha o verde, eu tinha o dourado. Imagina, gente, deve ficar maravilhoso também. Então façam aí na casa de vocês, e me mostrem caso vocês façam. Terceira opção de maquiagem é uma maquiagem vermelha, muito simples também. Você pega um tom de marrom mais escurinho, e vai fazendo aí o seu côncavo, marcando ele, não tem segredo, é só esfumar bastante. Depois você pega o seu corretivo, ou uma base aí, que você tava usando, e vai marcando aí a parte de baixo do seu côncavo, tá? Fazendo meio que um corte de onde você esfumou, e a parte de baixo, porque é onde você vai colocar outra cor de sombra. E aí eu pego um pincel mais fino e pego o resto de sombra vermelha que eu tinha, gente, pelo amor de Deus. E passo ali, né, um pouquinho achando que ia dar alguma coisa, achando que ia dar alguma diferença com aquele resto de sombra, né? Aí eu percebi que não ia ter mais jeito, e resolvi fazer uma misturinha de sombra. Então eu resolvi misturar a sombra que eu tinha, a laranja e a rosa, e acabou que deu certo. Ficou mais ou menos um tom de vermelhinho que eu queria, graças a Deus. E olha até que ficou lindo. Depois eu venho com o delineado. Esse delineador da Ruby Rose é maravilhoso, o pincel é fininho. E eu resolvi fazer um delineado Fox Ace nessa opção de maquiagem. Você faz o que você achar melhor. E fica os olhos perfeitos, ficam bem marcantes. Maravilhoso. E pra quarta opção de maquiagem, também é com essa make vermelha pra você reaproveitar. É só você vir com o glitter embaixo, gente, vocês vão ver logo em seguida. Mas olha que olhos marcantes maravilhosos. Segue a opção quatro. Bom, gente, eu achei que a câmera tava gravando, mas não pegou. Mas você pode também fazer outras opções de maquiagem, como que eu fiz. Coloquei os cílios, passei um glitterzinho também na parte de baixo do olho, um glitter dourado. Você pode usar somente assim. Se você quiser, você pode fazer esse desenho detalhado na cor branca, ou na cor vermelha, ou na cor preta, enfim. Da forma que vocês acharem melhor. Dei aqui algumas opções, algumas ideias de make. Lembrando que vocês podem alterar da forma que vocês preferirem, usar mesmo a criatividade de vocês. Vocês podem alterar a cor de glitter, a cor de sombra, cores de batom. Enfim, foi apenas algumas inspirações mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Então é isso. Um super beijo. E tchau! 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 Tchau!